Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora decidimos trazer novas e inéditas publicações para todos que gostam da boa música. Instrumental, sertaneja modão, não importa. Durante longos anos, nossa produtora gravou DVDs para artistas, clipes, shows ao vivo, todo tipo de apresentação musical. Temos muita coisa guardada em nossos arquivos e vamos compartilhar com vocês. Artistas amadores, consagrados, tipo Paula Fernandes, Almir Sater, Geraldo Viola e Dino Guedes, Roms e Carlinhos, Bandas e por aí vai. É o túnel do tempo trazendo o que há de melhor do passado. Não só os grandes e badalados eventos, mas também apresentações culturais e políticas. Então, temos vários canais no Facebook, a fanpage, páginas individuais, canais de filmes, grupos e, principalmente, o novo criado recentemente, Memórias de Ituiutaba. Destinado exclusivamente para aqueles que gostam de reviver provas documentais, fotográficas, casos e tudo mais. No YouTube, vocês encontram o nosso canal de filmes, com mais de mil publicações, já chegando a um milhão de visualizações. Aproveite para pedir àqueles que entram nesse canal no YouTube, para que se inscrevam, curtam. Isso tudo ajuda muito o crescimento e a manutenção do canal. No Instagram, temos resenha de todas aquelas notícias e variedades que acontecem em toda a rede PVS TV Social. Sejam todos bem-vindos, continuem conosco e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri